o que estamos aqui para começar mais um vídeo de tarefas semal vamos lá primeiro reunir seis sims uma casa tá aí ele me deu 11% isso vocês podem ver que eu fiz no caso é na missão de favorito do professor da nova atualização aí o segundo objetivo deixa eu ver é fazer um adolescente conversar com o melhor amigo no telefone tá então vamos procurar um adolescente eu quero mesmo fazer a missão é com o nosso amigo pescador que tem ficado bem famoso nos últimos vídeos aí ó todo serelepe vamos embora então para você fazer com que seis sims estejam numa casa só você chamar os sims que você quer chamar pelo apito até atingir seis sims tá vamos clicar com um adolescente no telefone e nove horas depois de 30 minutos conversar com o melhor amigo e jogar futebol vamos para casa de tarefas sociais as novas casas de arquiteto são disponíveis eu não peguei minhas casinhas eu me odeio ser aquelas três casas que eu fiz o vídeo para vocês eu não peguei os itens não eu me arrependi viu então depois depois e vamos ver vou mostrar para mim para ver e nada aqui as onze casas então já posso fazer um vídeo disso para vocês quem sabe eu faça esse vídeo vídeo hoje ainda e estamos aqui na casa de tarefa social vamos chamar nosso amigo pescador e vamos tem que ter o item de bola de futebol que você compra na loja de promoções caseiras e colocar no seu terreno e aí você jogar futebol três horas e usar um aparelho de som acho que aqui a gente deve ter um deixa eu ver se não tiver vou ter que colocar porque esse apareceu aqui olha não tem um aparelho de som aqui depois eu tenho que colocar um acho que procurar tesouros eu vou colocar esse sonzinho aqui um sonzinho aqui na cozinha então vamos lá vamos colocar eletrônicos e procurar um som um pequeno e olha aqui aparelho de som tem até dois lá deixa eu colocar aqui vou virar você clica no aparelho de som não no fogão no aparelho de som e vou colocar aleatório e aí 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 a gente que vai ver qualquer música servia é ler o o grande de livro das coisas em uma estante, a gente tem estante aqui, eu não sei, vamos ver nós não temos estante também aqui, a casa ainda não está completa, tá gente vamos colocar uma estante então, aqui nós temos vários estantes, eu vou pegar essa daqui que eu tenho no estoque, vou colocar aqui embaixo mesmo, vou colocar aqui no quarto dela então, vamos colocar aqui ó, eita que não, ler o grande livro das coisas, eu vou mudar essa janela de lugar eu acho, peraí, mudar essa janela de lugar aqui, fica mais bonito, eu acho vamos clicar nele espirre água em um sim, agora nós chamamos pra casa do vovô, porque ele que tem a piscina espirre água em um sim, você vai colocar ali pra nadar tá vendo? aí vai pegar outro sim, e também vai colocar ela na piscina com os dois na piscina, você vai clicar no sim, e colocar espirrar água fazendo sim, adormecer na banheira, isso é com o vovô você tem que ter uma banheira, vai clicar na banheira e colocar adormecer na banheira 2 horas e 40 minutos vou passar dormir profundamente em uma cama com o vovô também você clica na cama e colocar dormir profundamente 6 horas e 30 minutos não é que foi ele dormir lá? estão aí conversar aí aí o vovô dormindo na cama trocar as paredes externas de uma casa você clica no modo compra clica vai procurar a parede externa aqui portas, interior de piscina paredes externas aí ele vai mudar pra frente da casa dele aí você vai escolher outra parede por exemplo, eu quero essa preta aqui fica horrível não, pelo amor de Deus deixa eu ver essa aqui essa aqui fica bonitinha também pronto e já terminamos a missão semanal mais uma vez a missão semanal ela parece que diminuiu os objetivos nessa última atualização e está bem mais rápida para ser cumprida e ganhar chaves isso facilita para a gente que a gente vai ganhar chaves mais rápido os objetivos também não estão tão difíceis assim qualquer dúvida deixe comentários aí mais pra frente eu vou fazendo vídeos específicos para as dúvidas muito obrigada por ter assistido deixe aí o like compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das novidades do canal tchau tchau gente até a próxima e aí